Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu tô aqui pra mostrar um tecinho que eu comprei. Foi bem baratinho aqui na minha cidade. Foi R$ 8,00. Eu vou mostrar bem detalhado pra vocês os detalhes dele. Começando aqui, por aqui. Vocês estão vendo? Aqui. Pra quem não sabe colocar, é muito fácil, minha gente. Muito fácil mesmo. Esse daqui vem com o botãozinho. Só que tem uns que não vem com esse botãozinho. Aí, o que a gente faz? Passa por aqui. Na mão, né? Passa por aqui. E vai ficar assim. Na mão. No caso, na mão, né? Aqui. Mas quem tem essa preguinha, vai pregar aqui. É muito fácil, minha gente. Eu tô mostrando aqui pra vocês, porque não tem como eu colocar no meu pulso. Mas, vai aí minha dica, né? Mostrando mais ou menos como é que fica. Você pode pedir ajuda pra alguém pra colocar no pulso de vocês. Tá certo? Tem vários modelos de texto. E é isso. Bom, minha gente. Esse foi mais um videozinho mostrando pra vocês, realmente. Como é um texto de pulso, eu não vou colocar aqui, porque não tem como eu colocar mesmo. Tem que pedir ajuda pra alguém. Mas você pode pedir ajuda pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai saber colocar. Inclusive, em qualquer loja que vender texto, você pode pedir pra moça colocar no pulso de vocês. Tá certo? E é isso. Beijo pra vocês e... Fiquem com Deus. Tchau, tchau.